Fala, galerinha! Beleza? A gente tá aqui na loja, tá atendendo, tem cliente ali, ó, tá experimentando umas calças. Galerinha, vamos que vamos hoje, tá começando a chover, então eu já vou gravar o vídeo meio rapidinho aqui. Hoje tá bom, galerinha, acho que a gente já tá chegando mais ou menos aí uns 2K hoje, mais ou menos, detonando nas vendas. Veio bastante gente, tão comprando bastante. Galerinha, que nem eu sempre falo, cada cliente que tem que entrar, você tem que aproveitar. Entrou o cliente, o ticket médio é de 200 reais, no mínimo. Beleza, ah, mas e as carroças da promoção? Eles não só levam só da promoção, não. Se você souber conversar, eles vão levar tudo, tudo que tiver eles vão levar. Só que tem que saber conversar, tem que saber a tática certa, o jeito certo de falar, o produto que você tem que mostrar. Porque se mostrar o produto errado, você vai perder a venda, a cliente tá experimentando, a cliente não gosta de experimentar. Isso é fato, tá? A cliente tá falando, ah, mas será 44, 42? Se você for bom, desdói, você vai falar, não, 42 vai servir. Se você souber qual que eu sou curto, não, 42 vai servir, não, 44 vai ficar melhor. Porque se acertar, o cara já vai levar. Se ficar errando, 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 ele vai falar, ah, cansei, cara, deixa quieto. Outro dia eu compro. Fica a dica pra vocês, beleza? Até eu vou fazer um vídeo só sobre isso na Mentoria pra Logistas, tá? Lembrando, pra quem não me conhece, eu sou o Marcio House, proprietário da Casa do Jeans, já fiz mais de 2 bilhões em vendas. Só de peças aos jeans. E se você quer ter acesso a mais de 3 mil fornecedores, conteúdos, dicas, saber tudo o que eu sei sobre loja, que tem conteúdo todo dia, clica na Mentoria pra Logistas aqui, link na descrição, com certeza você não vai se arrepender e você vai fazer muita grana. Ah, mas é caro, House? Não, é só 10 reais. Você vai pagar 10 reais e vai ficar na nossa mentoria. Viu? Dá pra todo mundo entrar. Não tem essa de, ah, não tem dinheiro. 10 conto, cara. 10 conto. Se você tá assistindo vídeo no YouTube, você tem celular. Se tem celular, você tem 10 conto. Então, vamos que vamos, galera. Vamos ver. Hoje a gente vai mais ou menos até as 8 horas da noite aqui na loja. Se não chover muito, se chover muito, umas 7 e meia, 7 horas, eu já tô fechando. Porque quando chove também, não tem mais o que fazer, né, galera? A pessoa me chama no WhatsApp e eu volto qualquer coisa, na pior das hipóteses. Hoje, as lojas estão abertas. A Páprica tá em reforma, a loja ali. O Bob tá aberto. Eu acho que a loja de cosméticos também tem o carro vermelho lá na frente. Aqui também, a galerinha, tá tudo aberto. Ali, eu acabei de sair do Ednos, ali do lado, ali. Fui lá comprar um carregador. O carregador da minha maquininha pifou. Carregador Paraguai não quer nada, né? Ainda até que durou bem. Durou um ano e meio. E acabou pifando. Daí tive que trocar agora. Mas, e tem um cliente na loja. Ele tá experimentando calça jogger. Ele tá experimentando as jogger, ver se vai servir, ver se vai ficar boa e tudo mais. Eu acho que vai dar bom. Acho que vai dar certinho. Vamos ver. Daí, galera, mais as joggers da promoção. E aí, House, o que você faz? A gente mostra as joggers. Mostra as start. Fala, experimenta as duas. Eu dou um desconto. Tal, tal, tal. Tudo mais. Leva uma da promoção. Uma normal. Tal, tal, tal. Pra você ter duas calças variadas. Então, você tem que ter jogo de cintura. Se você não tiver jogo de cintura, você não vai vender. Você vai perdendo e vendendo. Por fim. Você vai acabar perdendo e vendendo. Então, você tem que saber o que tu faz. Você entendeu? Se não, você acaba só perdendo venda. Entendeu, galerinha? Então, é isso aí, galerinha. Eu vou entrar lá. A gente já tá vendo que ele tá vendo mais umas peças ali. Vou ver o que tá acontecendo. Vou ver se tá dando certo. Pra tentar efetuar uma vendinha. Fechou? Vamos que vamos. Tchau. Tchau.